Pare! Hoje não é um bom dia pra você andar nessa estrada, volte! Ai meu Deus, o que é isso? Volte! Ai meu Deus do céu, meu, eu preciso resolver uma coisa muito importante! Você não pode ir hoje, se eu fosse você eu voltava! Eu acho que deve ser alguém aqui me entrolando nessa estrada, meu Deus do céu! Ah, volte! Aqui não tem ninguém! Eu não vou voltar, deve ser alguém que tá me entrolando aqui nessa estrada, eu vou seguir meu destino! Você vai se arrepender! Agora vá, eu sei que tão me entrolando! Eu avisei! Fui! Ha, ha, ha! Eu avisei! Eita, meu Deus do céu, e esse é o Piaço Maquimô? É o filho de Dona Irlen, meu Deus do céu! Eita, o pobre sofreu com um acidente de morte, eu tenho que avisar ela pra gente tá tentando entrar pro hospital, eu acho ele ligeiro! Dona Irlen, Dona Irlen, que foi? Seu filho de um acidente de morte, tá ali na estrada da confiança caído! Vixe Maria, que menino teimoso, eu não acredito não! Foi um acidente grave, tava caído do ralado! Ai, minha Nossa Senhora, aquele menino é teimoso, ele não me obedece, meu Deus! Bora lá, Rafa, vê se eu vou dar pra socorrer! Ai, deixa eu ir ligeiro, meu Deus!